Quem está assistindo depois seja bem-vindo. Eu só avaliei, só para resumir, os ativos que ficaram mapeados para ontem. Todos eles, todos, absolutamente todos, desconfiguraram as divergências. Nenhum deu sinal. Então foi basicamente o que eu fiz. Limpei o template de todos e agora a gente vai avaliar de um por um, começando do EURUSD. No EURUSD nós temos o que? Tivemos uma alta, eu acredito hoje, né? Na verdade, desde ontem ele está lateralizado. ADX para identificar acúmulo de energia. Cara, eu nunca estudei o ADX a fundo, Fábio. Eu já estudei, mas faz muito tempo. Eu posso até dar uma olhada depois. ADX para ver justamente essa questão de acúmulo de energia. Se ele indicar mais ou menos como no Price Action, eu acredito que vale a pena. Eu vou olhar sim. Valeu a dica. Bom, o EURUSD subiu ontem, mas lateralizou. Então nesse caso, se eu puxar aqui do gráfico de uma hora, aquela alta de ontem acabou tirando as divergências que podiam ter nele. E não criando outras ainda. Podem vir a acontecer. Aqui, eu vou deixar arriscadinho. O preço vir para esse topo. Para deixar venda. E olha, espera aí, pode acontecer mesmo. E ainda hoje, porque o preço está subindo ali, quase que eu não via isso. Então olha só, o preço está subindo ali, eu ia deixar mapeado. Ah, espera aí, tem um detalhe aqui, tá? Deixa eu só marcar esse topo que corresponde a esse daqui. Então eu preciso que o preço venha bater ali em cima. Para poder validar. E não só na região amarela. Na região amarela também vai. Se ele só chegar aqui e cair. Mas no caso da região amarela, o topo é esse. Olha que diferença, né? Uma diferençazinha aqui de lateralidade. Jogou um topo lá para baixo. Ambos estão válidos. Só que é mais provável. E até melhor, eu acredito, se for uma divergência com base naquele limite superior do histograma aqui. Então eu vou aguardar. Esse, ele está muito próximo também, né? Se ele tocar aqui, provavelmente ele vai subir um pouquinho ali e confirmar a divergência. Ainda hoje, nos próximos minutos, pode vir sim um sinal de venda. GBPUSD, bom, do H1 não tem nada. No M30 não deve ter no M15, como o AUDUSD, como o Euro. Está bem correlato aqui. Bem igualzinho. Mesma configuração. Vamos marcar aqui. Vamos marcar a região aqui amarela. Vamos marcar o limite do histograma. Temos esse e temos esse. Igual ao Euro USD. Próximos minutos também. Está se aproximando. AUDUSD, será que vai estar igual? H1 está. M30 também. M15 não. Então já temos uma diferença aqui, né? O AUD se movimentou de uma forma que não foi correlata com os outros. Então aqui eu não vejo nenhuma possibilidade de divergência para hoje. E nem para segunda-feira. Ele vai ficar realmente decidido. Para segunda a gente avaliar se ele está fazendo alguma coisa. Se ele estiver feito, claro, a gente já faz ali ao vivo. No NCDUSD, aqui já está como o GBPUSD e o Euro USD, né? Praticamente configurando a divergência ali. Só voltar aqui para o M15. Marcar as mesmas linhas. Aqui tem só uma diferençazinha. Que é o seguinte. Para que eu peguei esse topo, eu preciso de um topo muito mais alto. Então eu vou, a princípio, desconsiderar ele. Se depois ele vier lá para cima eu avalio. Mas eu vou considerar esse daqui, ó. Ah, tem esse daqui na verdade também. Que ele pode tocar já já. Junto com esse topo. Igual o GBPUSD e o Euro USD também. Então todos muito bem alinhados. O preço já está, o histograma aqui já está abaixo de zero. Por isso que eu estou mapeando. Se não tivesse, se ele não tivesse feito aqui, se ele não tivesse aqui por cima. Que é o caso do AldeUSD, ó. Eu não vou mapear. Tá, tipo, ele pode fazer um divergência ali, mas ele nem veio aqui para baixo ainda. Então vamos fazer o que está mais provável, né. Aqui ele já veio. Então se ele subir, vale. Se daqui ele subir, já não vale. Então aqui já está bom. O USDCAD. Começando pelo gráfico de uma hora. Rapaz, que queda bonita. No sentido de forte. E inutilizou divergências prováveis. M30, ele começa a despontar um fundo grande. Se ele tivesse acima de zero aqui. Deixa eu ver no M15. Ó, por pouco o M15 não veio. Pode vir, mas não tem ainda, tá vendo. Por pouco ali ele não veio. Se ele der uma subidinha. E uma subidinha. Que faça com que isso aqui rompa zero. E depois ele volte a cair. Aí teremos uma provável divergência muito boa. Se ele vier buscar ali o fundo. Como eu preciso ainda de um movimento de alta. Para depois de uma queda. Esse aqui vai ficar para a semana que vem. O USDCHF. Bom, aquele mapeamento ainda vale. E agora, melhor ainda que ele tem também no gráfico de uma hora. Vou marcar aqui. Ele tem no de uma hora e tem no de M30. Olha só. Ele pode ter uma divergência de alta. Ainda bem que eu vi ali, ó. E tá perto. Ou seja, é a mesma divergência do euro dólar e do GPS dele. Só que invertido. Provavelmente esse movimento que tá fazendo é do dólar, né. Já que são pares correlatos. Então esse movimento aí tá vindo do dólar, eu acredito. Muito bem. E tá próximo que acontecer. Olha só. O padrão até se mantém, ó. Nesse caso, eu vou pegar esse fundo. Ok? Vou pegar esse fundo daqui. Para que eu possa pegar o outro. Ele tem que fazer um fundo até maior. Vou marcar para não me perder, ó. Aqui. Aqui é que seria improvável, né. Para que eu possa pegar este fundo daqui. Bom. Deixa eu ver no M30. Às vezes M30 nem tá tão longe. Pronto. O M30. Tá a mesma coisa. Só tá com fundo melhorzinho aqui, ó. Bom. Eu vou ficar olhando de perto, assim. Não agora, né. Eu vou ficar... Volto de perto de segunda-feira de manhã para ver o que aconteceu. De perto eu digo assim. Eu vou ver na minúcia cada detalhe do movimento do SDCHF. O que é que eu espero que aconteça aqui? Seria bom. Uma queda para cá. Com um movimento de alta. E o histograma caia. E não passe desse limite. Se ele fizer isso, eu nem preciso olhar isso de baixo. Já é compra. Já tá certo. Se ele continuar a sua queda forte. E acabar rompendo esse limite daqui. Então eu vou olhar justamente o próximo. E aí, nesse caso, o preço precisa tocar aqui, né. Não adianta ele só vir pra cá. E subir. E aqui, ele romper. Nesse cenário aqui, por exemplo. Eu não opero. Ele precisa cair. Trocar no fundo aqui. Fazer as sequências. A sequência e fazer isso aqui. Aí seria bem bonitinho. O SDJPY. Vamos lá. H1. Não temos nada. M30. Não temos nada. Mas pode vir até igual o SDK, né. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa... Esse limite aqui é que ficou meio ruim. Uma sombra muito grande. Mas vamos marcar também. Se for pra pegar esse. É aquela sombra lá. Improvável, mas... Mais possível. E se for pra pegar mais perto. Deixa eu ver. Beleza. Se for pra pegar mais perto. Seria esse caso daqui. Esse limite aqui. Esse aqui. Se ele cair. Pode ser que ele rompa fácil, né. Mas vai ficar riscadinho aqui pra verificar. Ah. Aqui. Beleza. Então eu quero uma queda do preço. E uma queda do histograma que não passe isso. Como é improvável que ele não passe. Provavelmente ele passe. Então eu avalio essa de baixo. Caso ele caia pra cá. Ouro. Bom. Ouro não tem de... No H1 não tem divergência. No M30 vamos ver. Opa. Eita gota. Por um pouquinho foi uma divergência viável. Por um pouquinho mesmo foi sim. Isso foi ontem. Dia 1 à tarde. Vamos dar uma olhada o que aconteceu. Se teria dado stop. Se teria dado take. O que teria acontecido. Então o limite foi esse aqui. Vou dar um zoom pra gente ver. Que o histograma não chegou por muito pouco. Mas não chegou ao máximo do outro histograma. Então ficou um pedacinho. Tem um pedaço desse histograma abaixo de zero. Então aqui. Apesar de pouco. É uma linha inclinada pra baixo. E o sinal de venda veio. Deixa eu apagar aqui. Essa aqui. Pra poder visualizar ali. Onde veio o sinal de venda. Veio nesse candle precisamente. Então vamos ver o que aconteceu. Pelo que eu tô vendo ali. Eu acredito que foi um stop. Bom, a venda teria a hora, né? Vamos lá. Duas e pouca da tarde. Ok. Válido. Entrada aqui com o stop dois fibros acima. Bom, se aqui a máxima é 83.15. 83.4. Aqui é aquele que ele pegou. Deixa eu ver. 83.3. 83.4. Exatamente. Passou três pontos do stop. Teria dado stop e depois teria caído. Vê só. Aqui ele teria dado stop de meia noite. E ele vem dar um sinal de venda de uma e meia da manhã. E aí o sinal de venda daquele dia de uma e meia da manhã. Tá indo muito bem. Teria dado take inclusive. Mas é de madrugada. Então não vou acompanhar. O que eu vou fazer agora? Eu vou procurar um novo sinal. Esse novo sinal. Que eu já vi aqui que no H1 não tem. No M30 pode vir a acontecer. Porque a gente já tem histograma abaixo de zero. Então ok. Só vou puxar isso pra cá. Esse agora é o limite que eu vou pegar. Esse aqui é o topo que eu vou pegar. Então o preço precisa chegar aqui. Tá. Preço subiu. Topou aqui. E subiu. Não passou daqui. Deixou o histograma abaixo de venda. Tudo mapeado. Como hoje foi mais rápido. Eu quero olhar outros ativos. Vamos lá. Só confirmando. Euro USD. Divergência. Prestes a configurar. GBP USD também. Tudo muito parecido. A UD USD não. É o único desses que não ficou. NZD USD também. Igual aos outros. USD CAD também. No caso. Pera aí. O USD CAD não. Ainda não. É a UD USD e USD CAD que estão fora desse mapeamento próximo dos pares correlados. O USD CHF também. O SD JPY também. E o ouro também. Tudo muito parecido. Ok. Vamos agora. Já que hoje a análise foi mais rápida. Eu quero mostrar aqui alguns ativos que estão em níveis bons. Para a gente ver a estratégia de day trade. Então vamos lá. Vamos primeiro. Pera aí. Deixa eu ver se tem um pouco. Eu estava olhando hoje. Estava bom. Aqui. O SD CHF está em uma tendência de baixa. A gente sabe disso. Já tem até venda colocada pela estratégia do swing trade. Então seria interessante ver uma divergência de baixa. Só que a gente já viu. Agora há pouco. No SD CHF. E na verdade o que o SD CHF está fazendo é uma possibilidade de divergência de alta. Então aqui eu vou ficar pela de day trade sem filtro ali. Só para a gente acompanhar. Pela de day trade com filtro não vai ter. Porque eu precisaria fazer uma divergência de alta. Ok. Uma divergência de baixa. Para ser a favor da tendência. O SD JPY. Aqui. Vamos lá. O SD JPY está dando a possibilidade de alta. Como a gente viu. Ok. E a tendência é de alta. E o preço está próximo do suporte. Então esse aqui. A avaliação de compra que eu fiz para day trade sem filtro. Quando eu incluo o filtro da tendência está ótimo. Porque está uma tendência de alta. E a avaliação que a gente fez é de uma possibilidade de compra no SD JPY. O fato dele não estar no suporte. Claro. Só se isso estiver no plano. Mas aqui eu só estou colocando só mais um filtro para a gente ver. Que é a tendência. E de fato ele está próximo do suporte. Então um sinal de alta. Com a divergência que a gente viu. M30 e M15. Cara. Seria excelente. Deixa eu só dar uma olhada melhor aqui. Novamente. É esperar o preço cair. E a gente já fez esse mapeamento lá. Eu vou entrar o print. É o preço cair. Cadê? Estava por aqui. Eu botei a linha por aqui. Tocar esse fundo. E não passar esse daqui. E dar um sinal de compra alinhado a tendência. Se ele continuar essa queda. E vir a testar o fundo. Aí é um belíssimo sinal. Porque se ele vier testar esse fundo. Buscar liquidez aqui embaixo. Ou seja. Fazer um fundo menor. Sem ultrapassar esse. A gente está tendo um dos melhores sinais ali. De trade. Se ele vier buscar liquidez abaixo desse fundo. Liquidez de compra. E subir. E a queda. Estou no gráfico de M30. Fizer isso. E não alcançar o limite lá. Esse aqui é um dos melhores sinais que a gente pode aproveitar. Porque vai estar alinhada a tendência. No suporte do diário. E um sinal de divergência no M30. Não é um dos melhores gráficos. Mas está muito bom. No H1 não teria esse desenho. A não ser que ele subisse mais um pouco. Mas no M30 sim. Então fica mapeado aí o SDJPY. Com essa grande possibilidade. EuroGBP. Não está em tendência. Mas está perto de um suporte. Vamos dar uma olhada aqui no MACD dele. Para ver se tem alguma divergência. Só para mencionar. M30. Está vendo? M30 a gente pode ter uma divergência a favor. Da força do suporte. Então aqui a gente tem o limite. Do que o preço precisa alcançar. E aqui a gente tem o limite do histograma. Que o histograma não pode ultrapassar. Já tem o histograma acima de zero. Isso quer dizer que uma queda no EuroGBP. Que busca esse fundo. E não ultrapassa esse limite. Vai ter o filtro do suporte. Ou seja. Um filtro alinhado. A força de compra. Eu falei EuroGBP. A força de compra do suporte. Eu estou sendo mais rápido. Porque tem muito aqui. O EuroOD caiu. Só que a gente está vendo. A gente vem acompanhando há muitas semanas. O EuroOD em alta. Ele veio testar de novo o suporte. Essa queda pode ter gerado uma divergência. Vamos dar uma olhada aqui. No H4 ainda não. Ele precisa buscar esse fundo. Deixa eu ver em outros time frames. No H1. Essa queda foi muito forte. Desconfigurou. Deixa eu ver no E15. Não vai ter. A queda foi realmente muito forte. Se ele é o caso de esperar por H4. Não é o foco de hoje. A gente segue. Euro NZD. Ainda não chegou ao suporte. Eu quero um que esteja realmente quente. Aqui a gente já vem avaliando a possibilidade de alta. Só que aqui se eu for para times muito menores para pegar uma divergência. Que já existe inclusive. Já que eu estou colocando o filtro. O filtro da tendência está bom. Mas o do nível está péssimo. Porque o preço está abaixo dele. Então qualquer sinal de divergência aqui. Por exemplo. Não seria dos melhores. Aqui até aconteceu um sinalzinho bem encaixado no M30. Numa hora boa. Ele sobe e vem para baixo. Então assim. Abaixo do suporte. É um local perigoso para compra. E como nessa parte da análise eu estou olhando com o filtro. Eu vou pular. O Euro cabe. Não está legal o momento dele. Euro CHF. Já veio dar sinal aqui. Aqui abaixo. Só estava ruim. Uma vez que ele está acima. A gente pode até avaliar rapidamente. Se. Eu acho que não. Porque uma vez que ele sai de baixo aqui. Vamos ver. Aqui ele até fez divergência boa. Está vendo? Mas o local que ele deu o sinal. Não era bom. Ah. Mas subiu. Tudo pode acontecer. É aleatório. Só que no momento que ele vem para cima. Vamos ver aqui em times menores. Se houve alguma divergência. Bom. De cara que eu estou vendo que não. Nem no M15. Opa. Ah não. Não teve. Porque isso aqui foi convergência. O momento foi bom. Só não teve divergência. Como eu gostaria que tivesse para avaliar. Euro JPY. Tendência de alta. Será que a gente não viu uma divergência de compra? Bom. Seria massa se tivesse aparecido aqui. Não. Assim. Mas aqui não. Foi uma alta. Mas acabou sendo convergência. Então não tivemos uma divergência. Deixa eu ver se no M30 não teve alguma coisa boa. Ou no M15 bem cedo. Pô. Olha só. O Euro JPY. Deu um dos melhores sinais até agora. Se você for colocar o filtro da tendência. Você está vendo no gráfico diário que ele está em tendência. Porque a gente já está falando disso há muito tempo. Muito tempo. O jornal do gráfico diário está lá. Ok. Beleza. É indiscutível a tendência de alta. O que a gente vem acompanhando é se ele vai lateralizar ou não. Já que ele não fez um toque maior do que o último. Ok. Mas aí quando a gente vem para gráficos menores. A tendência já está uma tendência. E o nível de compra é esse aqui. O preço ainda não chegou a ele. E nem se ultrapassou claro. Então está acima. Tirando o filtro do nível. Colocando só o da tendência. Sinais de compra seriam interessantes. Quando eu vim para o M15. Eu vi isso aqui. Esse fundo que ele fez. Foi o fundo mais recente. Não chegou ao suporte do diário. Mas estava se aproximando. E dentro da tendência de alta. Se você marcar os dois fundos aqui. E você marcar esses dois fundos. Você vai ver uma divergência. Se você verificar aqui. Você vai olhar e reparar comigo. Que o Instagram foi acima de zero. Por isso que essa divergência é válida. O momento que você começa a procurar o sinal por essa estratégia. É nesse candle daqui. É o candle que ele toca no fundo. Qualquer sinal de compra a partir dele. É válido pela estratégia. Deu algum? Só veio dar aqui. Aqui sim. Hora. Hora ótima. Isso foi na terça-feira. De três da tarde. Alinhado a tendência. Um sinal bonito no M15. A compra seria acima. O stop seria abaixo. Dois para um nem se fala. Pegou fácil. O stop de um curto ali. Uns 15, 16 pips. Ele pegou muito fácil. Mas melhor do que isso. Uma vez que se coloca um filtro de tendência. Dá para colocar. Poxa. Dá para ganhar mais. Que dois para um. Dois para um. Eu acho até pouco. Uma vez que você está assim. Até porque. Eu vou dar um exemplo. A gente está olhando no M15. É natural ter muito stop. Então para compensar. É bom ter ganhos grandes. Então ter ganho de 3, 4 ou mais para um. Eu venho estudando uma possibilidade. De maximizar muito mais isso. Futuramente eu vou trazer ali. No estudo. Alguma coisa nesse dia. Então aqui seria. Compra acima. Com stop abaixo. E ali deixa rolar. Uns 3, 4, 5 para um. Ou então. Tipo. Você coloca o alvo em algum nível bom. Por exemplo. Aqui no H1. Vamos ver no H4. Aqueles níveis que eu gosto de marcar. Para alvos parciais. Aqui tem uma resistência excelente. Ok. E o preço nem chegou lá ainda. Tem número redondo? Maravilha. Vamos ver o que seria aqui. Um trade tipo. Nota a mais. Como eu estava até comentando. Na live desses dias. Falando do Alexander Elder. Que ele dá nota para os trades dele. Imagina uma compra. Validada por esse setup. Do M15 ali. Divergência. Feita aqui acima. Num horário bom. Deixa eu só tirar aqui. Ok. Sendo até generoso. E colocando acima desse topo. Tá. E o stop aqui abaixo. Você tem um stop ali de. Sem número redondo. Para arredondar ali. Ficaria uns 22, 23 pips. Até aqui você pega o que? 4, 5 para 1. 5 para 1. Nesse caso. Obviamente. Para pegar 5 para 1. Teria que deixar rolar. Se for fazer parcial. Em algum momento aqui. Foi fechado o lucro. Ou aqui. E zerou. Ou em algum ponto. Dessa alta. E depois zerou aqui. Mas se é para pegar um valor muito alto. Aí é aquela história da paciência. Deixa rolar. Porque mesmo que ele volte. Em algum momento ele pode subir aqui. Está praticamente batendo no número. Que é clássico de eu colocar take. Esse 149,90 ali. Ótimo. Então beleza. Eu queria falar mais. Mas já avançamos muito. Esse vídeo aqui. Essa explicação do EuroJP. Acredito que mostra muito bem. Como uma estratégia simples. E boa. Pode trazer retornos muito grandes. Se forem alinhados a bons critérios. Como tendência e nível. E outros que podem ser colocados também. Mas eu uso basicamente isso. E se você quiser também fazer parte aqui com a gente do estúdio. Basta você acessar o link que está na descrição. Onde tem lá. Estúdio Profissional Trader Investidor. E você vai poder também ter acesso a lives. De manhã de Day Trade. De segunda a sexta. De Swing Trade. De segunda a quinta. Onde eu mostro as minhas operações. Pontos de entrada. Pontos de saída. Explico as minhas estratégias. Você tem acesso aos cursos que eu disponibilizo. Tem acesso a planilha do Imposto de Renda. E ao projeto completo de explicação de Imposto de Renda. Que eu tenho para trade no exterior. Então faça parte você também. Garanto que você vai gostar. Paga só uma vez. E o acesso é ilimitado. Ou seja. Você não fica pagando mensalidade. Nem anualidade não. Paga uma vez. E tem acesso aí. Ilimitado. Tem gente que está comigo desde 2019. Quando eu comecei. E não pagou mais um real sequer. Então fique à vontade. Clique no link na descrição. Conheça. Você vai falar comigo. E assim eu vou te passar os detalhes. Para poder fazer parte desse estúdio. Ok? Não saia desse vídeo sem clicar no like. E sem se inscrever. Agradeço muito a sua inscrição. E conheça também. A planilha automática de Imposto de Renda. Ok? A corretora que eu recomendo é a IC Markets. Tem link para você abrir uma conta demo aí na descrição. Um forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau.